Saúde e bem-estar na terceira idade. O que você tem feito para envelhecer com saúde? A repórter Letícia Silva traz para a gente uma reportagem mostrando opções de atividades regulares que podem nos ajudar a viver mais e melhor. Vamos ver. Quem vê seu Wilson assim não imagina que ele sentia várias dores pelo corpo que o impossibilitavam de executar bem algumas atividades do dia a dia. Diagnosticado com hernia de disco, ele conta que os sintomas eram insuportáveis. Muitas dores, não passavam as dores de manhã, de tarde à noite. Dores aqui na lombar, puxando para a hernia de disco. Dores infinitas. Há oito meses ele faz um tratamento chamado massoterapia, que não usa medicamentos, apenas estímulos para melhorar a circulação, elasticidade e alívio dos desconfortos corporais. As sessões têm surtido efeitos positivos. A diferença é enorme. Você tem uma dor que não cessa e de repente você se sente ótimo, se sente bem e aquelas dores se somem. Mas a terapia vai continuar sempre e quando eu precisar, estou sempre aqui. O problema com as dores é muito comum nos idosos. Neste consultório, as maiores queixas são de pacientes com artrose, que é a degeneração das articulações, e com artrite, tipo de inflamação. Tanto nestes como em outros casos, é importante ter um tratamento adequado. Aqui nós usamos nos pacientes a ventosa terapia, a mocha terapia, que são terapias essenciais para esses tratamentos de dores crônicas. É um paciente que vai seguir sendo acompanhado para que evite as crises de dores intensas e os pacientes cheguem a ser internados. Então aqui conosco ele consegue cessar a dor e consegue manter para que não entre em crise. A procura por tratamento de dores pode iniciar na infância, para que não evoluam para um caso grave. Tem crianças que chegam aqui com dores constantes, então o importante, o mais rápido possível. Descobriu uma doencinha, uma dorzinha, você vem procurar. Não esperasse chegar o idoso para poder procurar a nossa terapia. A nutrição também desempenha um papel fundamental na manutenção da saúde da terceira idade. Uma alimentação balanceada e rica em nutrientes é essencial para suprir as necessidades do organismo. Precisamos ter boas fontes de proteína para minimizar a perda de massa magra. Precisamos também de alimentos fontes de vitamina D, de cálcio, para melhorar a saúde dos ossos, porque a gente sabe que há muitos quadros de idosos que apresentam osteoporose. Boas fontes de vitaminas e minerais para evitar deficiências nutricionais e também bons carboidratos para que eles consigam ter energia para realizar suas atividades. Ou seja, cuidar do corpo e da mente é fundamental para garantir a saúde e o bem-estar em todas as fases da vida. E quando se trata da terceira idade, esse cuidado se torna ainda mais importante. E o teatro é uma atividade artística que também contribui para o bem-estar das pessoas que estão na terceira idade e até influencia na longevidade. Quem vivencia esses e outros benefícios na prática é o grupo de teatro Creuza Pires, que existe há mais de 20 anos, fortalecendo esse público tão especial. Quem vê Dona Nininha dançando assim, com essa energia e disposição, talvez não imagine, mas pode acreditar. Ela tem 93 anos, isso mesmo, 93 anos. E é uma das participantes mais ativas do grupo. Você acha que eu vou ficar sentada numa cadeira me balançando? Deus me livre, vou ganhar o mundo. Isso faz bem demais para a gente, para a nossa vida, para a nossa saúde, para tudo. Aqui, todas são 60 mais. O grupo de teatro e dança Creuza Pires existe há mais de 20 anos, unindo essa turma para lá de longeva. Temos várias danças, vários espetáculos de teatro, já andamos demais, viajamos muito, representamos o nosso estado, ganhamos numa competição em São Paulo, com o pessoal de lá, nós ganhamos e para a gente esses encontros é tudo muito maravilhoso. A dança cigana, um dos carro-chefes do grupo, tem um vínculo forte com a alegria. Entre todas as atividades desenvolvidas, do teatro, da música e da dança, esse estilo é o preferido de Dona Cleonice. 69 anos de muita harmonia, combinando com a dança cigana. Quando eu me visto de cigana, eu me transformo. É o meu hobby preferido. Eu não sinto dor, eu não sinto nada quando eu estou dançando. Minha vontade é só de dançar. Se tiver assim, o grupo fizer teatro, eu participo. Se o grupo faz outro tipo de dança, eu participo. Agora, a dança cigana é a minha preferida. São atividades que mexem com o psicológico, que mexem com o sentimento. E a dança, por si só, ela beneficia todo o corpo. Então, desde a interação entre grupos, a mente, a mente são, o corpo são. Então, quando o grupo se encontra para fazer atividade, primeiro elas conversam muito, brincam muito, se divertem muito. E na hora de vamos lá, valendo, tem toda a concentração, tem todo um trabalho de corpo, tem todo um alongamento, tem todo um aquecimento. Então, isso só faz fortalecer o elo entre grupo e o corpo. A animação é tanta e a promoção de bem-estar é tão forte no grupo que Dona Elza, de 92 anos, faz questão de ir para os ensaios só para ficar ali, sentadinha, vendo o movimento. É bom eu vir para movimentar as pernas, sair da cama e de uma cadeira. Eu me sinto bem, é um lazer para mim, eu vim para aqui. Elas são muito ativas e eu peço muito para que elas venham. Não fiquem em casa, porque isso é a nossa terapia. Isso é a nossa família. Frequentar as atividades de teatro, de dança, o envolvimento com arte e cultura faz muito bem, não só para a saúde física, como também para a saúde mental. Isso para qualquer idade. No caso dos idosos, essa rotina, frequentar esse tipo de ambiente tem o potencial de provocar aquele espírito jovem que está adormecido lá dentro, que ele acorde e venha à tona. A pessoa que está em casa pensando, sou na velhice, esqueça que é velho, bote a juventude que você tinha e que você tem para fora e vai cair na alegria, dançando, fazendo aquilo que você tem mais habilidade, mas que não fique em casa. É um grande ensinamento, porque elas trazem essa bagagem de vida, de aconselhar, de vivências entre os filhos, entre a família. São matriarcas, então para mim só faz me engrandecer. E é um trabalho que eu me dedico de coração, de corpo e alma. Pois é, aqui a dança da vida se entrelaça com os passos firmes da arte, fazendo com que cada movimento encontre significado na grande jornada da maturidade. Não fique em casa numa cadeira de balanço. Vá para o mundo, vá procurar um grupo para se inscrever e participar, porque o grupo é vida. O Correio Cidades fica por aqui. Vale lembrar que para rever as reportagens é só acessar o nosso site, tvcorreio.com.br. O programa volta na semana que vem. Eu agradeço demais a sua companhia, o seu carinho e a sua audiência. Desejo que você tenha um ótimo domingo. Deus abençoe. Até mais. Tchau. 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 Tchau.